Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Palmeiras pra você. E o Palmeiras busca reforços para melhorar o poder ofensivo da equipe. Estão na mira Claudinho do Zenit, Michael do Aurilau e Jean Carlos do Ceará. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo. Alô torcedor do Verdão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Palmeiras pra você. Antes de mais nada, peço a você, torcedor do Verdão, dá joinha, dá joinha, que sempre apoia o canal, joinha sempre. E deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre os reforços do Palmeiras. A diretoria do Palmeiras tem empregado cautela quando o assunto é reforços. Mesmo com a saída de jogadores fundamentais no esquema tático do técnico Abel Ferreira. E a primeira vitória no Campeonato Paulista veio apenas na segunda rodada, diante do Botafogo, por 1 a 0. O desempenho apresentado dentro das quatro linhas acabou aumentando o debate da necessidade dos reforços. Isso porque, com uma atuação bem abaixo do que o Palmeiras costuma apresentar, a equipe alviverde conquistou o resultado com um golaço marcado por Rafael Veiga. Assim como com a ajuda de o Everton e que fez defesas importantes durante a partida. A equipe comandada pelo português demonstrou dificuldade em apresentar um bom futebol no estádio de Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Entretanto, a situação da equipe do Palmeiras pode melhorar com a chegada de alguns reforços pontuais. Isso porque, de acordo com informação do comunicador Regis, a diretoria do Verdão tem três reforços no radar. As posições que a gestão vem buscando nesse início de ano é a de um meia e um ponta de velocidade. Segundo palestra notícias no Twitter, Palmeiras conversa com três nomes. Claudinho do Zenit, Jean Carlos do Ceará e Michael do Al-Rilau. Claudinho tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e é avaliado em 18 milhões de euros, cerca de 100 milhões na cotação atual. Jean Carlos atualmente no Ceará é avaliado em 900 mil euros, cerca de 5 milhões. E Michael com vínculo até junho de 2025 com o Al-Rilau é avaliado em 8,5 milhões de euros, próximo de 47,6 milhões. Isso conforme a avaliação do Transfer Market. O técnico Abel Ferreira deixou claro que precisava qualificar o elenco e a entrevista recente do comandante surpreendeu muita gente. Olha o que ele disse. Claro que temos que correr atrás de reforços. O Palmeiras é um clube responsável e tem objetivos financeiros e esportivos. Os financeiros estão praticamente cumpridos e agora temos que cumprir também os esportivos. Claro que procuramos um jogador de qualidade, paga-se por essa qualidade. Deram 20 milhões pelo Danilo, então a qualidade paga-se. Eu disse no ano passado que se não saísse ninguém, não entraria ninguém. Como saiu tem que entrar um jogador de qualidade e a qualidade custa dinheiro, disse. E nesse contexto que o jornalista Felipe Facincani trouxe uma informação que vai animar demais os palmeirenses. O meio-campista Matheus Henrique deve ser mesmo confirmado como o mais novo reforço do Verdão. O negócio está em fase final e deve ser concluído nos próximos dias ou talvez até horas. O Palmeiras está muito próximo de anunciar o primeiro reforço desta temporada. O volante Matheus Henrique, que está de malas prontas para jogar no Palmeiras. Um bom jogador, um atleta que se destacou com a camisa do Grêmio recentemente e com passagem recente pela seleção brasileira, disse o jornalista antes de completar. O Matheus está de malas prontas para chegar ao Palmeiras. O Abel ganha um bom reforço no meio de campo, finalizou o comunicador. Conforme goleada info no Twitter, o Palmeiras acertou com o Sassuolo, da Itália, e deve anunciar o volante Matheus Henrique em breve. O Verdão teria comprado por 80% do atleta por 4 milhões de euros, 22 milhões de reais. Abel Ferreira aprovou de forma imediata o negócio. Está aí o mercado da bola do Palmeiras. O Verdão começando a se mexer para reforçar a sua equipe. Você é torcedor do Palmeiras, o que você achou, o que você acha desses nomes que estão sendo colocados na mídia? Você aprova ou você teria outros nomes para indicar ao Palmeiras? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Verdão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Verdão para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, beijo no coração e fique com Deus.